Olá, de volta com o último episódio da temporada 6 propostas para todos os tempos. Meu nome é Patrícia Sergueira e esse é o Bate-Papo. A primeira proposta para todos os tempos foi a leveza, a segunda a rapidez, a terceira a exatidão, a quarta a visibilidade, a quinta a multiplicidade e hoje a sexta e última proposta a consistência. Essa temporada de seis episódios surgiu das anotações e reflexões que eu fiz sobre o livro do autor Ítalo Calvino com o título Seis Propostas para o Próximo Milênio. No primeiro episódio eu falei que me intrigou o fato, quando eu abri o livro e de estar nas primeiras páginas do livro Seis Propostas para o Próximo Milênio, cinco propostas. Eu já contei aqui, mas para quem está me ouvindo agora ou esqueceu, o autor não concluiu o livro. Ele morreu antes de escrever a última proposta, o último capítulo, a consistência. O livro foi lançado até o ponto que ele parou. O que será que o Ítalo Calvino quis dizer com a consistência como proposta nas nossas vidas? E resolvi interpretar a minha maneira, a consistência, começando pela culinária. Olha só que interessante, uma amiga perdeu o sentido do paladar e quando eu a vi, ela comentou, desde que eu não sinto mais o gosto das coisas, eu engordei. Eu pensei, por que engordar quando não se sente o gosto? Ela falou que o prazer do sabor foi substituído pelo prazer da sensação e que a melhor consistência para se morder são bolinhos fritos, crocantes por fora e molinhos por dentro, ou seja, engordam. A consistência venceu o sabor. O prazer dela passou a ser a consistência da comida e não o gosto. E muitas vezes é assim, tanto para o bem quanto para o mal. Tem gente que odeia a ostra pela consistência gosmenta. Outros amam exatamente por isso. Onde eu quero chegar é que a consistência é fundamental, tanto para os paladares de cada um, quanto em relação ao que oferecemos ao mundo. Ter consistência naquilo que falamos, pensamos, fazemos, realizamos, é o que nos torna melhores. Eu pesquisei mais sobre a consistência para gravar esse episódio. E eu resolvi analisar algumas palavras contrárias a ela. A primeira é a contradição. E realmente, onde há contradição, não há consistência nenhuma. Quando você pensa uma coisa e fala outra. Ou fala uma coisa e faz outra. Ou seja, para ser consistente, não contradiga suas palavras e suas ações. A segunda palavra contrária a consistente é inconsequente. Na inconsequência, não há análise das consequências das próprias ações. Isso pode prejudicar a vida de muitas pessoas, além da própria. Ou seja, para ser consistente, a gente tem que ser sensato. E a terceira palavra contrária do consistente é incoerente. Quando nada faz sentido. Você diz que está bem, mas não está. Você vive um relacionamento ruim, mas aceita. Você faz escolhas o tempo todo que não te fazem bem. Você é grato pelo que tem, mas nunca está satisfeito. Então, como proposta para ser mais consistente, seja coerente com quem você quer ser e quem você é. A consistência é carregada de sentido. Podemos ter a consistência no olhar, no aperto de mão, na maneira que lidamos com o nosso tempo, com os nossos sentimentos profundos e ao que damos atenção. A gente consiste no que a gente sente e do que a gente faz com esse sentimento. Dê consistência aos seus sonhos, seus desejos, suas palavras, suas promessas. Dê consistência ao que você quer aprender e aproveite da consistência que isso tem. Essa foi a temporada 6 propostas para todos os tempos. Leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. Eu te desejo que a consistência dos seus atos multipliquem suas oportunidades, traga visibilidade dos seus caminhos, a exatidão das suas escolhas, a rapidez do seu alcance e a leveza do seu voo. E é isso. Essa foi a temporada 6 propostas para todos os tempos. Pra quem não viu todas, é só voltar pra trás e rever. Na próxima semana estarei aqui com mais uma coisa a se pensar e uma história pra contar. Até lá, fica bem e te cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma